Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos falar um pouco sobre a próxima DLC que chega oficialmente amanhã em Assassin's Creed Odyssey Mas antes, vocês sabem, né? Assassina o like pra dar aquela impulsionada marota no nosso conteúdo E se ainda não é inscrito, seja você muito bem-vindo também! Conheça, veja os vídeos, dá uma espiada no nosso canal Se você gostar, faça parte dessa família, junte-se a nós, se inscreva! É um prazer que você esteja entre nós, tá bom? O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho GatsGamerPunk Faça com ele! O botão Seja Membro tá aqui embaixo, clica lá e trabalhe na linha de frente pra ajudar o nosso conteúdo a crescer cada vez mais e ter alguns benefícios exclusivos aqui no canal Bom, meus amigos! Ainda hoje, por volta das 14 horas, mais ou menos, se eu não me engano, né? A Ubisoft da América do Norte postou aí uma prévia de conteúdo, né? Uma prévia do conteúdo que teremos amanhã E de cara, meu, já começou com um baita quebra-pau contra os cérebros, meu! A criatura mítica, né? Que vamos enfrentar no novo capítulo Inclusive, né? Já existem aí no YouTube, né? Pessoas lutando contra esse monstro, mostra a luta inteira Outros já postaram até uma hora de gameplay da DLC com a devida autorização da Ubisoft americana, eu acredito, né? Que confiam neles e disponibilizam aí o conteúdo antecipadamente Ô, Ubisoft Brasil, quem dera, né? Dessa forma, diferente do Liu, eles conseguem fazer um excelente conteúdo com o tempo necessário Mas no final do vídeo a gente vai falar sobre isso Então, já é possível a gente ver, né? De forma oficial como vai ser o confronto contra esse cachorro demoníaco gigante de três cabeças, meu! Ele realmente não é grande, né? Como mostrado na foto de divulgação Mas ainda assim, pra mim, é bem bacana e o gameplay tá bem fluido, meu! Como a gente já havia visto, né? Em vídeos, em trailers e tal O cenário do Tormento de Hades será, meu, totalmente diferente do Campos Elíseos região, né? Onde a gente jogou recentemente aí a última DLC Nesse segundo capítulo, teremos aí um território mais hostil com mais inimigos onde todos os mortos, né? Que abandonaram as esperanças foram parar Literalmente aí, o submundo Como o Hades, né? É o dono de Cerberus e a gente, literalmente, vamos detonar o seu cãozinho Vamos ficar em dívida com o rei do submundo E pelo que eu pude entender teremos que fazer algumas coisinhas, né? Vamos ser escravos do cara por um tempo aí e talvez até encontrar um novo cão pra ele Pensa! Não sei, vamos ver Foi explicado no vídeo de prévia, galera que os mortos do local também vão precisar aí da nossa ajuda porque as nossas ações acabou por libertar de certa forma aí alguns fantasmas do Tártaro que nós teremos que caçar um a um em lugares específicos no mapa que, aliás, sim um novo local, um novo mapa, né? A gente vai ter, sim, um novo mapa e eu tô torcendo pra que tenhamos muitas coisas pra fazer aqui assim como em Campos Elíseos, meu que demorou praticamente aí 5 lives pra encerrarmos Jesus! Que delícia, meu Que delícia! Foi mostrado também, né? Que, de fato O que, de fato, são as fendas do Tártaro que a gente tinha discutido aí em uns vídeos anteriores São símbolos mágicos específicos, né? Que vão tornar aí esses fantasmas do Tártaro mais fracos mas também vai nos cobrar aí metade da saúde Pra mim que já luto com a Fawkes do Olimpo não sei como é que vai ficar, meu Mas eu tô curioso pra poder entender Vamos ver Vamos ver Também teremos o retorno daqueles soldados de pedra que vimos lá nos Campos Elíseos As criaturas aí mais ferozes do jogo até então, né? Entre soldados normais e nem se comparam com os soldados ou melhor, os soldados da Grécia nem se comparam com esses Mano, isso é legal traz mais dificuldade joga mais tempo, né? de gameplay e vai nos fazer, com certeza melhorar o nosso personagem antes de enfrentá-los isso é muito legal Novas habilidades vão estar disponíveis aí na árvore assim que a gente encontrar os segredos dos guardiões disponíveis nessa DLC vocês lembram, né? que nós tínhamos lugares específicos do mapa lá em Campos Elíseos onde cravávamos aí o cetro de Hermes e ganhávamos aí melhorias nas habilidades que já tínhamos lá na árvore então isso aqui vai continuar e algumas habilidades novas são, ó na moral bem interessante vale a pena a gente buscar uma delas vai permitir aí disparos com armadilhas onde a flecha vai ficar fincada no chão formando ali um espaço específico que quando o inimigo se aproximar ele vai explodir outra habilidade vai permitir que a gente fique 3 segundos no ar pra atirar flechas ou mesmo cair aí com um belo ataque carregado se preferir dá pra fazer as duas coisas por fim a última habilidade vai nos dar 10 segundos de invulnerabilidade meu onde o fogo não te queima o veneno não te mata a chibata não te pega e você consegue recuperar aí 5% de dano causado no inimigo como vida mano isso é show demais quem que não quer eu quero pra caramba eu tenho certeza que vocês também uma coisa pra lá de legal galera que eu vi né durante esse vídeo e foi explicado também é que finalmente nós vamos enfrentar os heróis gregos da mitologia caras eu pirei com isso Perseu Aquiles Agamemnon e o poderoso Hércules ou Hércules se você preferir a gente já falou sobre ele esse quarteto será chamado de Os Caídos e agora a gente já matou a charada sobre o troféu de mesmo nome lembra que naquele vídeo de troféu a gente viu lá que teríamos que derrotar os caídos para conseguir a conquista então tá aí os heróis gregos são os caídos meu eu nunca vi isso mas a própria Ubisoft o próprio vídeo dela soltou trocentos spoilers cara outro deles é que vamos encontrar pessoas que enfrentamos em vida e fatiamos meu olha isso aí pois é disseram que derrotá-los é necessário para que a gente consiga a armadura lendária exclusiva dessa DLC o traje dos caídos que também já existem vários vídeos dele na internet mostrando seus dados vejam aqui os atributos é claro que vamos depois fazer um vídeo caprichado detalhando falando sobre ela os locais específicos onde conseguir cada peça tal com certeza fiquem tranquilos pelo que comentaram no vídeo essa armadura ela é a chave para a gente conseguir acessar lugares específicos que só com ela serão permitido acesso achei isso muito interessante pelo que deu a você a entender não tá claro isso deu a você a entender não tá claro isso que em alguns lugares algumas missões vão estar bloqueadas até a gente conseguir todas as peças e a própria Ubisoft nos orienta vestir esse traje munidos também das armas lendárias dropadas pelos campeões caídos que a gente já citou agora há pouco o Tormento de Hards galera chega amanhã dia 4 de junho para todos que tem a Season Pass ou compra separadamente né como obrigatoriedade você precisa estar até o nível 28 no mínimo até o nível 28 para jogar e tem encerrado aí a DLC Campos Elíseos claro porém assim como em Campos Elíseos caso você queira pular vai existir na tela principal um atalho onde o jogo vai te jogar direto na missão da DLC no nível 52 e com recursos pré-definidos eu particularmente não gosto disso tá eu acho legal você jogar o jogo como deve ser jogado lutando cambalhando enfrentando todo mundo e na hora certa você jogar a DLC mas se você quiser um atalho vai estar disponível também e se gostaram do vídeo deixem aqui o seu like compartilhem comentem que isso é muito importante tá bom ajuda muito não se esqueçam de me seguir também nas redes sociais principalmente lá no Twitter que é o lugar onde eu sou mais ativo beleza um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus e amanhã às 19 horas yeah vamos descer o sacode em rádios cara vejo vocês aqui em live abraço agora você pode ser membro do canal ajudar de perto o avanço dos projetos né e contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto de qualidade do jeitinho que vocês merecem lá na página do canal né você consegue encontrar um novo botão seja membro nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando basta repetir o clique no botão de mesmo nome com apenas uma contribuição pequena por mês você vai ajudar o canal na linha de frente terá acesso antecipado ao conteúdo né que postamos aqui destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar né os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal vamos lá seja membro você também tchau tchau tchau